Tá preso, tem criminoso preso, o cara que é suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos. A jovem tava a caminho da escola, tá aqui a imagem. O caso foi no Paranoá, tá? Graças a Deus agora a polícia também, esse cara foi preso, a Gabriela Faria vai mostrar pra gente agora. O homem de 31 anos, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 14 a caminho da escola, foi preso pela polícia civil. O crime aconteceu na quinta-feira passada, no Paranoá. A adolescente foi abordada por volta das 7 horas da manhã, quando estava a caminho da escola. Imagens de câmeras de segurança mostraram o homem segurando o adolescente com a mão na cintura e conduzindo a força até o local do crime. De acordo com a polícia, o homem teria coagido a adolescente usando uma arma de fogo. Depois de abordada e ameaçada, a vítima foi obrigada a andar por mais de um quilômetro até chegar a este prédio em construção aqui no Paranoá Parque, local onde teria acontecido o abuso. Segundo as investigações, o suspeito foi encontrado no trabalho, em uma pizzaria na Asa Sul. O delegado responsável pelo caso disse ainda que denúncias anônimas contribuíram para que o suspeito fosse localizado. Além disso, a adolescente teria reconhecido o homem. De imediato, após diligências ininterruptas, policiais desta sexta delegacia de polícia lograram prender o autor no momento em que ele estava no seu local de trabalho, na Asa Sul. Durante o depoimento, a jovem teria dito aos investigadores que o suspeito tinha uma tatuagem na perna, o que foi constatado pela investigação. O indivíduo foi encaminhado a esta sexta delegacia de polícia, local em que confessou a prática delitiva e foi preso em flagrante pelo crime de estupro, ficando à disposição da justiça, onde poderá pegar a pena de 8 a 12 anos de reclusão. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que em 2021 foram notificados 607 casos de estupro em Brasília e mais da metade envolviam vítimas menores de 14 anos, um total de 392 ocorrências. Mas, apesar do número alarmante, houve uma redução de 13,4% nesse tipo de crime, em comparação com 2020. Naquele ano, foram 701 casos de estupros registrados no DF. Olha, pior de tudo é você perceber que a faixa etária, né? A covardia desses criminosos, desses vagabundos, olha aqui, gente. Olha aqui, a pessoa, a criança, vou chamar de criança assim, a caminho da escola. A caminho da escola, o cara se aproveita. Tivemos essa redução positiva em relação a 2020, mas números ainda alarmantes, preocupantes. Parabéns à polícia que conseguiu identificar que era esse bandido prender ele, mas a gente torce, torce, para que as forças de segurança, é um pedido claro, redobre ainda mais a atenção, o policiamento e você, pai, mãe, a orientação. A orientação, saia sozinha a criança, o filho aí, para a escola, bota a imagem, coloca a imagem. É surreal, cara, é surreal. 14 anos, 14 anos, num monstro desse, um monstro, um monstro desse, cara, fazendo isso com uma criança. Você que é vítima, você que infelizmente sofreu isso, procure a polícia. Não deixe de procurar a polícia, um nove sete, um cento e noventa, converse na escola, procure os seus pais. Gente, em 2021 foram 607 casos. Na maioria dos casos, mais de 300 casos com menores de 14 anos. As aulas voltaram, pais. Preste atenção com quem seu filho está andando, com quem sua filha está andando. Oriente, fale, vá em grupo, não vá sozinha para a escola. Você que volta tarde, de noite, vá em grupo, não volta sozinha da escola. Não volta sozinha da escola. E converse com a sua família, procure a polícia. A orientação também é uma forma de prevenção, pessoal. A orientação também ajuda no combate a esse tipo de crime. Eu acho que tem um tabu ainda, muita gente teme e teme por falar disso. Claro, é horrível. É assustador, mas tem que ser dito. Tem que ser explicado, conversado e não tem vergonha nenhuma. Tomara que essa jovem consiga, é claro, superar o que aconteceu em Paranoá, no Paranoá. Superar a maldade desse cara. Que ele tem que pagar por isso, pessoal. Tem que pagar, por favor. Que ele fique preso. Responda por esses atos. Mas a gente vai continuar acompanhando essa história e, claro, acompanhando também a evolução da investigação.